E aí galera, boa noite pra vocês, meus fãs, como é que cês tão, como é que cês tão aqui nessa madrugada, que dia é hoje mesmo hein, deixa eu ver aqui, entrou João, saiu João, entrou João de novo, entrou Maria, entrou Maria, isso é bom, Maria entrou, ué, saiu já a Maria, caramba, vamos ver quem vai entrar agora, vamos ver quem entrou aqui, entrou João, saiu João de novo, quantas pessoas temos aqui até agora, nenhuma, legal, zero público?